Ele é ídolo no Barcelona, jogou ao lado de Messi, Ronaldinho Gaúcho, conquistou duas tríplices coroas, foi considerado o melhor meio-campista do mundo e foi campeão da Copa do Mundo de 2010. Mas afinal, que fim levou Xavi? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é inscrito do canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho. Assim, você recebe mais vídeos como esse. Xavi era Hernández Creus. Mais conhecido como Xavi, nasceu em janeiro de 1980, em Terraça, na Espanha. Xavi foi revelado pelas categorias de base do Barcelona, La Masia, aos 11 anos de idade. Chegou ao time principal em 1998, com 18 anos de idade, e estreou na final da Supercopa da Espanha contra o Mallorca. Logo em sua estreia, marcou seu primeiro gol pelo Barcelona, e em sua primeira temporada no time principal, conquistou seu primeiro título, a La Liga de 98 e 99. Com a saída de Pep Guardiola em 2001, não havia nenhum concorrente de peso para aquele setor do campo, e Xavi se tornou titular absoluto, atuando em todas as partidas da La Liga na temporada 2001 e 2002. Na temporada 2005 e 2006, Xavi rompeu os ligamentos do joelho esquerdo em um treinamento, e ficou fora dos campos por 5 meses, perdendo a maior parte dos jogos da temporada, e retornou às vésperas da final da Liga dos Campeões da UEFA, porém ele foi reserva porque não estava em condições para jogar. Seu ódio foi na temporada 2008 e 2009, com Messi e Iniesta voando. Xavi conquistou no Barcelona a famosa Tripsi-Coroa, sendo um dos principais jogadores da equipe durante a conquista. Marcou um gol de falta na final da Copa do Rei, o quarto na vitória de 4x1, contra o Atlético Bilbao. Pela La Liga fez sua melhor partida dando 4 assistências na vitória de 6x2 contra o Real Madrid. E na final da Liga dos Campeões da UEFA, fez uma ótima partida contra o Manchester United, onde o Barcelona venceu por 2x0. Ao fim da temporada, Xavi foi elogiado e considerado pelos especialistas como o melhor meio-campista do futebol moderno. Pelo Barcelona, Xavi disputou 767 partidas oficiais, ganhou 25 títulos, entre eles os mais importantes, 8 La Ligas e 4 Ligas dos Campeões, marcando 85 gols. Ficou em terceiro lugar no prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2009. E ficou por duas vezes em terceiro lugar no prêmio da bola de ouro da FIFA em 2010 e 2011. Em sua última temporada, Xavi conquistou novamente a Tripsi-Coroa com o Barcelona. Em mais de 2015, antes da última partida pela La Liga, anunciou em entrevista coletiva que deixaria o Barça, após 24 anos no clube. Após sair do Barcelona, Xavi foi jogar no Alsat, dos Emirados Árabes, onde conquistou 4 títulos antes de se aposentar em 2019, tornando-se técnico do clube no mesmo ano. Com a seleção espanhola, Xavi participou das Copas do Mundo de 2002 e 2006. Fez parte da melhor seleção espanhola de todos os tempos, conquistando a Copa do Mundo de 2010, com a La Fúria. E participou também da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Hoje, com 42 anos de idade, Xavi é técnico do grande Barcelona e está fazendo um grande trabalho reformulando o clube catalão, que após a saída de Messi, deu uma caída. Ele também vai ser embaixador da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Mas e você, se lembra do Xavi? Lembra dele na Copa de 2010? Gostaria de ver ele como técnico da Espanha? Deixa nos comentários. E não esqueça, claro, de deixar o seu like no vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau tchau.